Na noite de sexta-feira, as equipes atuaram na área central da cidade. Estiveram em estabelecimentos comerciais, principalmente bares e restaurantes do centro, onde há circulação de pessoas, para saber se as instruções quanto à prevenção da propagação do coronavírus estavam sendo cumpridas. A Operação AIFO foi realizada com a presença das equipes da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Depatran e Polícia Militar. A Polícia Militar prestou apoio aos demais órgãos de fiscalização da Prefeitura, juntamente com os bombeiros, e tendo resultado positivo de seis estabelecimentos abordados. Foram quatro notificações a estabelecimentos e 50 pessoas notificadas. A fiscalização foi nos estabelecimentos comerciais e também em seus frequentadores. Foi uma abordagem em conjunto, então é uma abordagem dinâmica diferenciada, na qual a gente solicita as documentações apenas, e tem esse bate-papo com os clientes. Então, aqueles que não estavam cumprindo as medidas sanitárias previstas, foram notificados. Apenas um estabelecimento foi fechado por falta de documentação junto à Vigilância Sanitária. Muitas notificações foram efetivadas. Em torno de 300 pessoas abordadas nessa operação, 50 foram notificadas. Então, é um número grande ainda, até porque são estabelecimentos comerciais, então as pessoas estão aglomeradas nesses locais. Então, a Polícia Militar sempre orienta que cumpram as determinações para que evite a propagação do vírus. Durante o final de semana, outras três situações de aglomeração foram atendidas pela Vigilância Sanitária. Uma delas foi esta festa na comunidade de Fazenda da Barra. Os fiscais também registraram aglomeração na comunidade do Paço da Ilha e outra no bairro São Roque. Os responsáveis pelas festas e demais participantes foram encaminhados para o terceiro BPM, onde foram multados.